Galera, agora o homem aqui está na rua da exposição Novo localidade que ele está trabalhando agora, sossego Olha, molho, água de coco, mel Mais de 30 qualidades de mel o homem tem, viu? É o rei do molho aqui, mais de 30 O homem aqui se garante no molho Melancia, é show, papai É, e a cabeção ali do chifrezão ali, ó É show, papai Tamo junto e misturado Olha o tanto de molho do homem aí, ó Sucesso, é o rei do molho Tamo junto e misturado, é show, papai Do lado do posto de gasolina Tamo junto e misturado, é show Valeu Tamo junto e misturado, sucesso Tchau, tamo желado Tchau, tchau